Olá, nossa música está no ar. Educação, informação e entretenimento. Tudo o que rola no universo do ensino da música em nosso estado, você confere com a gente. No programa de hoje, você vai ver. Um programa especial sobre o 19º Festival de Inverno de Domingos Martins. Veja tudo o que aconteceu nas oficinas de instrumentos. Banda do Festival. Músicos tocam juntos pela primeira vez e preparam um concerto em apenas seis dias de ensaios. Frio, montanhas, música e educação. Estes são alguns dos ingredientes de um dos festivais mais tradicionais de música do estado, o Festival de Inverno de Domingos Martins. Frio, montanhas, música e educação. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então essa é a concepção que norteia, são os princípios que norteiam o Festival de Inverno de Domingos Martins. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Estado faz na educação musical como instrumento de transformação social e de visibilidade de um Estado dinâmico e, acima de tudo, que busca assegurar com muita propriedade, com muita efetividade, a faculdade de música, o trabalho que é realizado, a competência, a qualidade e o comprometimento, acima de tudo, social que a instituição tem e que utiliza isso através da música. O Festival de Inverno de Domingos Martins, que aconteceu entre os dias 20 e 29 de julho, foi dividido em duas partes, a parte cultural e a parte pedagógica. E você vai conferir agora um pouco da parte pedagógica. O Festival de Inverno de Domingos Martins, que é como se você colocasse uma coisa que evapora. Ele evapora. Quando você faz assim, ele vai forte. Só sempre tem aquela coisa subindo. E isso aqui é mais ou menos você desce. Você toma junto, sobe no ar. Você vai tocar todas as notas com isso, mas deixando ele no ar. Pela manhã e tarde, 32 oficinas eram realizadas por todas as partes da cidade. Aulas dos mais variados instrumentos com professores brasileiros e estrangeiros. Para os alunos, uma oportunidade de aprimorar sua técnica e performance. Além de, claro, a chance de conhecer e trocar informações com alunos e professores de outras regiões do país e do mundo. As oficinas em si é uma troca de experiência, né? De aluno com professor, até mesmo dos professores ensinando técnicas de instrumento para os alunos. Os alunos aprendendo com o que o professor fala dentro da sala de aula, né? Para os demais alunos. E a gente também trocando experiências com colegas de sala, né? Como o meu instrumento é violino. E a gente troca experiências, tipo, de amigos que vêm de fora, qual tem pessoas do Rio, né? De outros lugares. A gente vai trocando experiências com os amigos. E você acha que esse tipo de troca contribui na sua formação? Sempre contribui na formação de cada aluno, né? De cada pessoa que participa do festival, é sempre bom. Então, contribui sempre, né? Tipo, de qual forma que isso vai contribuir? Na questão de quesitos de técnicas, né? De arco, de que seja, né? Para cada aluno. Ah, eu estou achando as oficinas super interessantes, porque chamaram professores altamente qualificados de todos os instrumentos, né? Principalmente o instrumento ao qual eu pertenço, que é a Daniel Guedes e a professora Gabriela também, o professor Daniel. E estou achando super interessante a recepção do povo daqui, de Domingos Martins. E as atrações musicais? Ah, achei bem interessante. Principalmente hoje, né? Que vai ter a professora Gabriela, o professor Daniel, os outros professores também. Muito interessante. Então, está aproveitando bastante. Estou aproveitando bastante. Acho que é uma grande oportunidade, porque a gente conhece alunos de outros lugares, de outros níveis musicais, diferentes do nosso. E professores também. Todos os professores são muito bons. A gente percebe isso com os nossos amigos comentando também de outras oficinas. E, assim, é uma felicidade, né? A gente vem para cá exatamente para poder estudar, porque a gente sabe que nessa uma semana a gente aprende muita coisa. E é isso mesmo. Mas será que é possível aprender alguma coisa num espaço tão curto de tempo? Às vezes você diz uma coisa, que o cara tem um estalo. Uma coisa de técnico, uma coisa de abordagem da música, que ele tem um estalo e ele consegue aplicar aquilo em tudo que ele faz. Algumas pessoas você consegue fazer uma reforma mesmo, uma pequena reforma. A pessoa tem, sei lá, um problema de condução musical que está travando tudo. E você passa ali umas duas horas trabalhando naquele problema e a pessoa já desenvolve, já aplica para tudo. Porque tem muita gente que toca porque tem facilidade, mas não tem uma disciplina, não tem uma rotina. E, às vezes, você dá um cascudo no sujeito, o cara volta para casa com um pouco de vergonha, assim. E resolve, enfim, criar uma rotina de estudo que faz toda a diferença. Mas a sala de aula não é lugar só de aprender. É lugar de fazer música. E olha como eles aprenderam rápido. E a sala de aula não é lugar só de aprender. E a sala de aula não é lugar só de aprender. Imagine juntar um grupo com mais de 40 músicos que nunca tocaram juntos e, em apenas uma semana, fazer com que estes músicos apresentem um concerto para centenas de pessoas. Você consegue imaginar? Pois é. Mas é isso que acontece com a disciplina de prática de banda ministrada pelo maestro Marco Sadal no Festival de Inverno de Domingos Martins. Clarinetes, fagotes, oboés, trompetes, trompa, tuba, flautas e vários instrumentos de percussão. Tudo isso junto e misturado compõe uma banda sinfônica. E o desafio do condutor da banda é fazer com que esta mistura resulte em música. Com uma vasta experiência, o maestro Marco Sadal, que atualmente rege a banda sinfônica do estado de São Paulo, disse que é possível fazer um som bonito e harmônico com tão pouco tempo de ensaio. Para nós é sempre um grande desafio, mas um desafio muito bom, de poder transmitir a estes alunos que vêm no festival um pouco da nossa experiência e mostrar para eles qual é o som de uma banda sinfônica. Mesmo tendo estes níveis diferentes de alunos, mas a música no final a gente consegue dar uma harmonia, uma cor diferente para cada música, uma instrumentação de acordo, para que a gente possa fazer um belo concerto de encerramento. Senhoras e senhores, com vocês então, banda sinfônica do Festival do Inverno de Domingos Martins, com regência de Marco Sadal. Aplausos 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 Para mim foi uma surpresa muito grande, a minha primeira vez aqui em Domingos Martins, no festival, e, o que eu digo, hoje em dia a banda sinfônica é muito importante para o pessoal de sopros. A gente fala que para uma orquestra se pode usar dois clarinetes, duas flautas, e para uma banda a gente pode usar vários, e a gente sabe que no Brasil tem muitos alunos de sopros e percussão, que são pouquíssimos festivais que montam uma banda sinfônica, normalmente é uma orquestra. Então, eu acho que é muito importante ter isso no festival, manter, e cada vez crescer mais, porque o movimento de banda sinfônica é um movimento novo. As pessoas confundem a banda sinfônica com bandas de coreto, bandas militares, e é uma linguagem nova que nós estamos aqui divulgando, e divulgar ao país também. E seus alunos também concordaram com o maestro. É, realmente é bem desafiante, porque você está com pessoas que às vezes você não conhece, que veio de outra instituição, veio de outro estado, até mesmo aqui a gente está tendo pessoas de outros países, né? Então, assim, é muito complicado, e é um desafio, né? Muito grande para o maestro e para os próprios músicos. Eu estou me esforçando, assim, eu acho que eu vou conseguir. E o que você está achando de tocar com um monte de músico que você nunca tocou na vida, e com um maestro que você nunca viu? Ah, eu acho que é uma nova forma da gente interagir com outras pessoas, diferentes, e conhecer novas pessoas, se enturmar mais. E para a música isso é bom? É, eu acho que é, pelo menos. E depois de seis dias de ensaios, o resultado não ficou nada mal. E aí Abertura 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 Amém. 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 E o programa de hoje chegou ao final. Mas se você quiser enviar uma sugestão de pauta pra gente, entre em contato conosco pelo e-mail nossamusica.es.gov.br Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!